Um salve a todos aí pessoal, um salve a todos Tô achando que eu vou ficar por aqui, vou dar um page aqui, vou pular um beijo aqui, vou pular um beijo aqui enquanto ele tá no chão, vou fazer mais dinheiro, certo? Acabou o tour, brigadão viu, é nóis Pode sair off da Shopee, certo? Deportado Vou guardar aqui De Detroit pra capital, certo? TROPA! Filha da puta, vão atravessando essa porra e ficar regular nesse caralho, vambora filho Vambora tropa, filha da puta Boa, boa É rapaziada, moiou aqui Estamos sendo deportados aí de volta pra capital Durou aproximadamente 10 minutos, nossa aventura em Detroit Caralho, nem a menina do circo lá ficou tão pouco tempo assim mano, que isso véi, caralho Gente, luxa sem ter, entendeu? Essa é a vida do pobre lindo E fiquem com Deus, amém Basicamente, meu amigo, a vida é um pobre Mas um pobre bonito E é isso Vamos pra gente ir embora Pra cima, gaguejando mais que tudo Tô aqui mais um dia aí, graças a Deus Agora gravando um vlogzinho aqui Andando de bicicleta Porque eu tô vendo, mas não tô morto Mais um dia aí, graças a Deus De novo, é a hora, hein Chegou a informação aqui que a barra tá limpa, hein Quem tiver afim de nadar, partiu É só colaborar, a gente não tá conseguindo ver nada Já viu, pode vir, vem com o pai Aí tropinha, tô vendo Seguinte, tamo aqui no Vanilla, pegou a visão Bagulho tá todo menor Aí, fala pra tu Quem é esse favelado na poste do ano Bagulho é o seguinte Cadê as cocotas, menor? Cadê as cocotas que não tá 26 meses nesta, meses de live E aí, pessoal Little Conde aqui Direto do Vanilla, irmão Aonde a festa nunca para A festa não para nunca Vem com a gente, irmão Cês tão esperando o quê? Tu vai falar Dizem Que minha vida é um filme Ô, cantor Que coisa, hein É que cena, cantor Sensação sublime Se liga Apá, acabei de voltar, viu Não dá pra mudar a realidade Volta, volta Aborta a missão Fala, rapaziadinha Só pra quem quiser combo de graça aqui É só brotar no pier Que os pais estão producinando Naveira, demais Toma Aí, rapaziadinha Mais um review Dessa vez aqui Tamo com um Bentley Bentayga, hein Cê é louco Esse é bom de longe O que de perto eu peço de novo Quem foi lá pra Detroit Tomou no cu Ficou com fome e voltou, hein Ai, capital Eu te amo Piadas engrasadas Parte 2 É se Deus não existe Piadas engrasadas Parte 2 É se Deus não existe Quem dá Piadas engrasadas O que o mudo falou para o outro Piadas engrasadas Que merda, mano Que merda, mano Esse cara é muito diferente Muito diferente Não é toda hora que surge Um Haaland no futebol Ele é o tipo do cara Com 22 anos de idade 1,94m Esse cara é Motorista Por Amor Mais um dia Nessa vida aí Sofrida Bora trabalhar Bora ganhar Nosso dinheiro O que de repente Eu vou botar nela Não entendi Não entendi Não entendi Bora foder Quando É Minha nave jogada na mata Os manos armados Os últimos manos andam armados No plantorradinho de parafalto Tem luzes na cidade Tem luzes na cidade Tem luzes na cidade É possível Mas isso me lembra o carnaval Guerra todo dia É possível Ah, mano O que? Me deixa É o debate Pra sair com a gata Mano, não é possível Mano Pega a porcentagem Faça o pix Pega a minha parte Eu já ligo É nas maluca, caralho Fiz mais dinheiro Que muito vagabundo Aí na capital Certo? Estou tentando De por certo Tamo junto É da puta Vota aqui Meu Deus do céu Mano, que isso, velho Brincadeira, bicho Na moral, velho Como é que pode, mano? Ai, caralho, velho Que isso, mano Só tem psicopata, velho Zeramos o TikTok, pô Zeramos o TikTok, pô Caralho Isso aqui é o melhor Entretenimento Na cidade, mano Puta que o baril, velho Brincadeira, bicho Brincadeira, mano Música Música Obrigado.